E aí constrói a inter-sindical, mas o nosso recado é incontundente para essa ação de solidariedade, de enfrentamento ao imperialismo e defesa da soberania. Nós não temos dúvidas que cada vez mais que a gente começar a chamar as coisas pelo nome, que temos a tarefa de defender a soberania, enfrentar o imperialismo, os inimigos, os desafios vão ficar cada vez mais claros para a gente também recuperar a nossa rota de soberania, aí sequestrada também, considerando que nós temos um governo de gangsters, hoje, à frente do Brasil, e é um dos mesmos que querem tomar o poder na Venezuela. Estão assaltando o nosso petróleo aqui e querem aprofundar, querem fazer esse saqueio na Venezuela, e cabe a nós ampliar essa solidariedade, essa consciência e defesa da nossa soberania como povos latino-americanos. Esse é o nosso recado, seguimos aí.